Fiquei com a mulher e fui pra zona Nasci tudo o que eu tinha em dose latinha Botei-me com a dona Ui! Ui! Simbora sim! Eu fiquei com a mulher e fui pra zona Nasci tudo o que eu tinha em dose latinha Botei-me com a dona Mas nas horas vem tudo se for Precisa do bem da gente Não tem coisa melhor do sentir a carinha Se não está bem, se não está bem Aí eu pego no processo A cor dela é o pé de cor É a beijinha, o cabrinho, o bolinho de briga E eu tiro o couro É a beijinha, o cabrinho, o solinho de briga E eu tiro o couro Eu brinquei com a mulher e fui pra zona Nasci tudo o que eu tinha em dose latinha Botei-me com a dona Eu brinquei com a mulher e fui pra zona Nasci tudo o que eu tinha em dose latinha Botei-me com a dona Botei-me com a mulher e fui pra zona Botei-me com a mulher e fui pra zona Não tem coisa melhor do que eu tinha em dose latinha Não tem coisa melhor do que eu tinha em dose latinha Botei-me com a mulher e fui pra zona 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 Botei-me com a mulher e fui pra zona